A revista Motor Show desse mês traz a reportagem mais aguardada pelos nossos leitores. É a compra do ano. A compra do ano é um dossiê que a gente faz todos os anos na revista, analisando todos os carros à venda no mercado até 150 mil reais. Os carros são analisados na questão do custo-benefício. Portanto, são 10 itens que a gente analisa. Os itens são os seguintes. Desvalorização, garantia, revisões, motor, peso-potência, consumo, equipamentos, porta-malas, projeto e dirigibilidade. Os carros foram divididos em 18 categorias. Dessa forma, fica mais fácil para que o consumidor escolha o seu próximo automóvel. Em cada um desses itens, que eu disse há pouco, os carros podem somar 100 pontos. Quanto melhor ele for naquele item, mais pontos ele soma. Portanto, cada carro pode somar mil pontos. Depois que a gente faz a pontuação, nós dividimos o número de pontos pelo preço do carro. E com isso a gente tem uma relação custo-benefício. O leitor vai ficar sabendo também quanto custa cada ponto que o carro conquistou. Realmente é uma edição muito legal para quem quer se informar sobre os melhores custos-benefício do mercado. O leitor vai ficar sabendo também quanto custo-benefício do mercado. O leitor vai ficar sabendo também quanto custo-benefício do mercado. O leitor vai ficar sabendo também quanto custo-benefício do mercado. O leitor vai ficar sabendo também quanto custo-benefício do mercado. O leitor vai ficar sabendo também quanto custo-benefício do mercado. O leitor vai ficar sabendo também quanto custo-benefício do mercado.